Na Faros Private, acreditamos que investir tempo é criar admiração. Bom, a minha história com a Faros começou cinco anos antes da Faros. Ou seja, eu sou o primeiro cliente da Faros. Criar admiração é crescer sem mudar a essência. Eu acho que é muito bacana quando você vê uma coisa nascer, quando você vê uma coisa crescer e ser tão bem sucedida assim. E essa é a nossa especialidade. Faros Private. Investir em relacionamentos é construir história. Faros Private.